Bom dia, meus amigos, internautas, só quero contemplar com vocês este sol que surge aqui no mar do Caribe, que coisa mais linda, agora são duas horas a menos aqui no Brasil, é de manhãzinha aqui, e eu só queria mostrar isso para vocês, para dizer o seguinte, que a semana de todos seja iluminada, e todos vocês sejam bem iluminados, que vocês tenham uma semana ótima de realizações e superações, para que nós possamos juntos vencer a nossa vida, porque não é fácil, ainda mais no nosso país, que é do jeito que está, mas este sol que brilha, que radia neste momento toda a possível energia, para que você capte um pouco mais desta grandiosidade que é nos dada por Deus. Aqui está o Caribe, eu estou aqui no Hotel Paradisos, como eu disse ontem, aqui em Cancun, uma imagem extraordinária, foi no acerto do sol. Bom dia, espero que este sol inspire vocês a ter uma semana melhor, um beijo no coração de todos, até daqui a pouco mais imagens direto de Cancun, para os meus amigos aí, do Facebook e também do Youtube.